Tchau gente, tudo bem? Não sei se vocês viram a reportagem falando sobre o atentado que eles estão denominando como atentado em Copacabana que aconteceu na noite passada e que acabou resultando em 18 feridos e uma bebezinha, tadinha, que veio a falecer. Tem muita gente, muita gente condenando o motorista do carro. Não é pra menos, né? As pessoas ficam alarmadas e tal. O que a gente não pode deixar de fazer é realmente verificar o que aconteceu com o cara. Pelo que tudo indica, ele sofria de epilepsia e foi um acidente de fato. Uma fatalidade. O cara, ele teve um ataque epilético, ele desmaiou no volante e acabou ocasionando essa tragédia. Porque foi uma tragédia pra vida de 18 pessoas e na vida desse bebezinho que causou a morte desse bebezinho e a mãe e o pai também desolados. Enfim. Eu acho que o julgamento cabe à polícia. Cabe à polícia e a própria polícia está investigando e averiguando o porquê esse motorista ainda tinha condições de dirigir e o porquê que o Detran não caçou a carteira dele. Isso daí cabe a eles resolverem, não a gente a culpar, a julgar esse rapaz. A gente também tem que imaginar como deve estar a cabeça desse cara que na verdade não é um assassino, nunca teve passagem pela polícia. Ele deve estar muito, muito nervoso, muito, sabe, eufórico com tudo isso que aconteceu já que foi a primeira vez que isso aconteceu na vida dele e me parece que ele tem epilepsia desde os 12 anos de idade. Então, é um mal na vida dessa pessoa também e agora mais esse acontecimento que vai marcar. Ele marcou a vida dessas 18 pessoas e com certeza marcou também a vida dele de uma maneira negativa. Então, deixa o julgamento para a polícia, para o juiz, deixa o julgamento para eles e vamos focar em ajudar com orações e pensamentos positivos para essas pessoas que estão vivas e precisando, muitas delas, em estado gravíssimo no hospital. Só tenho isso a dizer, gente, eu estou muito triste, muito chateado porque quando isso acontece em Barcelona, acontece em algum outro lugar do mundo, em Paris, a gente fica solidário, a gente fica... Mas quando acontece aqui no Rio, a gente não acredita. Ainda mais quando não é um atentado, porque não foi um atentado até que prove o contrário. Foi uma fatalidade e que ocasionou nessa tragédia, não é? Então, eu só posso deixar aqui meus sentimentos, a família desse bebê, da bebezinha e força para aqueles que ainda estão aí na luta, não é? Tem um australiano, se eu não me engano, em estado muito grave e tem mais três pessoas com estado muito grave e as outras estão com o braço, perna quebrada, cabeça. Então, é bem difícil a situação, mas não vamos esquecer de não condenar esse rapaz porque, pelo que tudo indica, ele não foi culpado. Ele não é culpado por isso diretamente, vamos dizer assim. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o caso, o assunto. Para quem não é do Rio de Janeiro, eu estou explicando aqui. O rapaz, ele não é um terrorista, tá? Não é. Isso tudo aconteceu como uma fatalidade, como eu disse. E vamos torcer para as pessoas que estão no hospital se recuperarem e orar muito pela vida dessa bebezinha que veio a falecer. Tá bom? Um baixo a tudo e tchau. Até o próximo vídeo.